Velocidade máxima, oferecimento, Free Soldas, aqui tem! M-Golden Car Care Necar Auto Socorro, sua melhor opção da região MECA Auto Center, seu carro em boas mãos, agende sua visita, 2528-9204 RC Retífica de Caixa de Marcha Toyo Serra, sua concessionária Toyota da região Versa Automóveis, fazendo história, realizando sonhos SC Agência de Viagens, sua viagem mais segura Olá, estamos iniciando mais um Velocidade Máxima e hoje com uma apresentação diferente Em meio ao trânsito de Nova Friburgo E dá uma olhadinha no que você vai conferir na edição de hoje Música Depois de vários adiantamentos, as placas veiculares no padrão Mercosul Finalmente começaram a ser adotadas no Brasil Começando pelo Rio de Janeiro O Detran informou que o novo modelo de placa já pode ser solicitado A compra de um carro ou sua troca por um melhor Estão entre as conquistas mais importantes da vida de uma pessoa Se as condições do negócio forem vantajosas, então melhor ainda Hum, é bom demais, Júnior Vamos iniciar falando sobre as novas placas no padrão Mercosul O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a adotar a medida E as placas já estão em circulação Depois de vários adiantamentos, as placas veiculares no padrão Mercosul Finalmente começaram a ser adotadas no Brasil Começando pelo Rio de Janeiro O Detran informou que o novo modelo de placa já pode ser solicitado Os motoristas do estado do Rio de Janeiro que comprarem automóveis zero quilômetro Ou fizerem transferência de veículos para seu nome a partir de agora Já receberão as novas placas com o padrão Mercosul O valor pago pelo modelo novo é de R$ 219,35 R$ 219,35 O mesmo pago anteriormente O licenciamento anual comum continua com a placa normal Segundo informações e também resoluções até 2023 Que vai ser o prazo para regulamentar Com a determinação, o Rio está sendo o primeiro a começar a adotar as novas placas Que devem ser implantadas em todos os estados até o dia 1º de dezembro Conforme prevê o DENATRAN, Departamento de Trânsito A troca de toda a frota brasileira é prevista para o ano de 2023 Então o que acontece? A ideia, a formatação do programa é até interessante Porém o que vem causando muito transtorno nos usuários É a ausência da placa e uma demanda muito grande de carros para isso, entendeu? Então é muito serviço para pouco funcionário poder ir e concluir isso dentro do prazo hábil Porque o certo seria o quê? Fazer a vistoria e concluir a emissão de documentação E colocação da placa no mesmo dia, o que não está sendo viabilizado até o momento Então a gente tem feito a documentação, só que a gente não tem recebido a documentação A gente tem protocolado para poder pegar em datas posteriores, entendeu? Devido à grande demanda Nesta primeira etapa, a alteração do modelo não será obrigatória para todos os veículos A placa nova só será instalada nos veículos de motoristas que quiserem trocar o item voluntariamente Ou realizarem operações que envolverem a mudança De acordo com o DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro O novo modelo das placas oferece maior segurança para os proprietários de veículos Evitando a possibilidade de clonagem Além de identificação, as novas placas com modelo do Mercosul Bloco formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai São bem diferentes e possuem inúmeros itens Ao contrário da placa que existe hoje, na cor cinza, as novas têm fundo branco e com faixa azul na parte superior Outra mudança aparece na identificação do veículo Com quatro letras e três números No Brasil, selos serão utilizados para identificar o estado e o município do veículo O tamanho dos modelos continua o mesmo Com 40 centímetros de largura e 13 de altura No canto superior esquerdo da placa aparece impresso o logotipo do Mercosul e logo abaixo o QR Code A categoria dos veículos será indicada por seis cores São preta para particular, vermelha para comercial e aprendizagem, azul para oficial, verde especial, amarela diplomático e prateada para colecionador A tarjeta da antiga placa passa a ser representada pelo brasão do município e não mais pelo nome da cidade de forma escrita O Brasil passa a ser o terceiro país do Mercosul a adotar a placa Uruguai e Argentina foram os dois primeiros, respectivamente, nos anos 2015 e 2016 Agora a gente vai falar sobre a nova Ranger 2019 Só que não é qualquer modelo Essa é uma viatura da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Olá galera do Velocidade Máxima Hoje estamos aqui para apresentar a nova Ford Ranger 2019 Só que esta aqui integra a frota do 11º Batalhão É um modelo diferenciado com vários componentes para a Polícia Militar Só que aqui no interior vem itens explosivos da própria Ford Olhando assim ela ficou até com cara de viatura americana, aquelas utilizadas pelos xerifes A nova viatura que está montada sob a nova Ranger conta com motorização 2.5 flex de 168 cavalos com gasolina e 173 cavalos com álcool A nova Ranger 2019 está sendo feita adotando alguns traços da F-150 Uma das picapes da Ford mais cobiçadas pelos fãs de carros desse segmento Já que além de ser um carro com uma aparência extremamente bruta Debaixo do capu, um potente V8 faz qualquer um perder o fôlego Portanto, a nova Ranger 2019 deve quase que satisfazer qualquer um que almeje uma F-150 Mas que não possa comprar uma por qualquer motivo Aqui no interior da nova Ranger existem vários itens de série da Polícia Como o radiocomunicador, acionamento das sirenes e também itens de série da própria Ford Ranger Que é o computador de bordo com multimídia liberado para a Polícia E o volante multifuncional onde você tem vários controles Conta também com o ar-condicionado Dual Zone Tanto para o motorista quanto para o carona Ele consegue regular a temperatura que ele quer E tem também um câmbio de 5 marchas manual Já aqui na parte de trás do veículo A gente encontra um compartimento fechado para carregar os presos E conta até com ventilação A Ford Ranger é uma representante desse segmento muito conhecida Não só nos Estados Unidos, que é o seu país de origem Mas também na América Latina Já que a versão que chega para nós é fabricada na Argentina E exportada para venda em outros países como Brasil, Chile, Peru, México, entre outros Vieram cinco viaturas Ford Ranger, né São carros autos adequados ao solo que nós temos no interior Assim foi priorizado pela nossa corporação para que esses carros viessem por interior primeiramente E viaturas novas são sempre bem-vindas E na verdade o aparelho policial precisa ter estrutura de equipamentos em condições de trabalhar com uma certa resposta Ou seja, seja viatura, seja armamento Nós precisamos ter equipamentos em boas condições Para oferecer um serviço de qualidade Que é o que nós buscamos a todo momento No nosso dia a dia, na rua Que o policial preste um serviço cada vez de maior qualidade E com isso, com esses equipamentos novos Nós podemos, nesse caso aqui que você me pergunta das viaturas Estar mais rápido em algum local de ocorrência Sem a preocupação se o carro vai chegar realmente ou não E também conduzir, quem tiver que conduzir Tratar as demandas de forma mais eficiente E também proporcionar para o policial melhores condições de trabalho Então, da mesma forma que o policial trabalha com um equipamento ali Que não vai lhe causar um transtorno físico Como um problema de coluna Pode acontecer com uma viatura velha E já aconteceu várias vezes A gente também consegue tratar a população de forma melhor Então, equipamentos novos são sempre muito bem-vindos E é o que realmente a segurança pública precisa Precisa de investimento Então, nós estamos felizes aqui com esse equipamento E temos certeza que isso também motiva o policial Então, logicamente, aquele funcionário que trabalha com condições melhores Ele está motivado para oferecer um trabalho melhor Então, é assim que nós nos sentimos nesse momento Nossos policiais também Que já são imbuídos de prestar o melhor serviço Agora ficam mais felizes Eu vejo, percebo isso na atitude deles Nas palavras deles Que parece para eles que eles estão sendo mais considerados Enfim, é a empresa olhando mais pelo seu funcionário Em consequência, também a população Carros de polícia, eles são muito utilizados Nossas viaturas rodam 24 horas Vários policiais Então, a gente sabe que qualquer carro que rode esse mesmo tempo Dessa forma Sofre bastante Então, é um carro que precisa de muita manutenção Troca as constantes de peças Para isso, precisa De verba para essa troca E desse acompanhamento que nós temos aqui E é um serviço que não para Nosso serviço não é dentro do quartel Aguardando para ser acionado É um serviço na rua Prevenindo para que não tenhamos ocorrências Para que não tenhamos problemas de segurança E com isso, não paramos Então, esse mesmo veículo não tem nem tempo de parar Então, ele só para quando quebra E nós vamos levando, levando, levando Até o último momento Até o último respiro desse veículo Fazendo as manutenções constantes Que tem que ser feita de peças e tudo mais Acompanhando Mas Temos muitas viaturas Com muitos quilômetros rodados E com isso Essas preocupações nesse sentido Que interferem em algum momento no serviço Porque em algum momento Nós temos o efetivo Temos o policial E não temos a viatura Em outro momento Nós temos a viatura E não temos o efetivo É uma briga constante É um trabalho constante Da administração Para que Tenhamos isso tudo fechado Para Prestar o melhor serviço E poder atender Atender Com presteza Essa demanda Que nós temos Para os policiais Um grande avanço E um conforto a mais Para poder servir E proteger a população Realmente Essa viatura Ficou muito bonita A gente vai para um breve intervalo E eu volto já já Com velocidade máxima Não saia daí Chegou em Nova Friburgo A RTA Automotive A melhor oficina mecânica da região Com profissionais treinados Para dar o melhor atendimento A você cliente Trabalhamos com todos os modelos e marcas Injeção eletrônica Limpeza de bico Mecânica e elétrica em geral Não deixe de fazer aquela revisão Com o melhor preço e praticidade RTA Automotive Recurso Técnico Avançado Rua Prudente de Moraes 142 Fundos Duas Pedras Telefone 998247769 Raja Amor Raja Amor Diferent de Moraes Raja Amor Avançado E amor Cercai Avançado Passeia E amor Avançado Para que ficar rodando de loja em loja Se aqui na FriSoldas você encontra de tudo para o seu veículo Com o melhor preço da cidade Pois é, aqui na FriSoldas você encontra materiais Como peças, tintas, acessórios, latarias e ferramentas Temos o menor preço porque temos o maior estoque da região Além de contar com o serviço personalizado O FriSoldas App Onde você pode fazer o seu pedido além do telefone Também pelo Facebook ou WhatsApp Então não perca tempo e venha para a FriSoldas Porque aqui tem Avenida Roberto Silveira 2638 no Prado Telefone 2524-4000 WhatsApp 22992598955 Está pensando em trocar de carro? Então o lugar certo é na Versa Automóveis Aqui você encontra os melhores seminovos De toda a região com os melhores preços e garantia Venha conferir nossos carros e surpreenda-se Versa Automóveis Fazendo história, realizando sonhos O carro insuperável está com uma oportunidade imperdível Chegou o Corolla Pest O carro que é sinônimo de qualidade, baixo consumo e maior valor de revenda Com condições que você nunca viu Toyota Corolla XEI 2019 por R$ 99.990 Taxa zero pelo ciclo Toyota e recompra garantida Consulte as condições Venha fazer um test drive Toyo Serra Trânsito seguro, eu faço a diferença Trânsito seguro, eu faço a diferença O seu carro quebrou e não pega? E agora, o que fazer? Não se preocupe, pois a Neicar Autossocorro está aqui para lhe atender com praticidade e rapidez A Neicar é a maior empresa da região no segmento de autossocorro E está no mercado há mais de 10 anos E garante para você o melhor serviço de guincho Contamos com caminhões novos e profissionais especializados Estamos trabalhando 24 horas Na hora do problema, não precisa entrar em pânico Basta ligar para 20 10 17 17 Ou 9 99 64 34 25 Neicar Autossocorro Sua melhor opção da região Velocidade Máxima está de volta em meio a esse trânsito de Nova Friburgo Uma apresentação diferente para você que está aí em casa E agora a gente vai falar sobre os cuidados que você deve ter Na hora de comprar um carro pela internet Muita gente anda aplicando golpes feios A compra de um carro ou sua troca por um melhor Estão entre as conquistas mais importantes da vida de uma pessoa Se as condições do negócio foram vantajosas, então, melhor ainda No entanto, muita empolgação pode transformar o sonho em pesadelo Golpes envolvendo compra e venda de veículos, incluindo motos e caminhões, não são novos Muitos, inclusive, lembram os famosos contos do vigário Na forma em que são aplicados Outros são mais atuais, incluindo alguma tecnologia dos tempos modernos O que é certo é que dois ingredientes estão sempre presentes em um golpe Número 1, um comprador ávido em fazer um ótimo negócio Ou, em outras palavras, levar vantagem demais Em segundo lugar, um inescrupuloso, estelionatário ou bandido mesmo Com a arapuca armada para pegar um desses compradores Um dos esquemas utilizados se chama carros fantasmas O esquema de carro fantasma é bastante simples Os golpistas anunciam veículos com preços abaixo do mercado E condições muito atrativas em vários meios de comunicação Entre as condições vantajosas estão prestações a perder de vista Taxas de juros baixas ou de 0% de entrada E 10 a 20% do valor anunciado Quando o interessado entra em contato Informa que o veículo se encontra em outro estado Mas que pode ser entregue em qualquer parte do Brasil sem custos Fornecem fotos e vídeo do veículo E até o convidam para ver o carro, moto ou caminhão pessoalmente Nos próximos contatos, independentemente se o interessado Ter optado ou não por ver o veículo de perto Os estelionatários informarão que receberam uma oferta de outro interessado E que estão prestes a fechar uma venda daquele veículo E que só podem segurar o negócio mediante um depósito ou transferência bancária Normalmente o valor de entrada Desesperado para não perder o negócio da China O comprador realiza o depósito ou transferência o mais rápido possível Nunca mais o depositante conseguirá contato telefônico E nunca mais terá notícias dos vendedores, do dinheiro e do veículo Que nunca existiu de fato Outro caso que acontece chama-se carro prisioneiro O grande negócio aqui é a possibilidade de o comprador adquirir por preços bem baixos Motos, caminhões e carros nacionais ou importados Apreendidos por autoridades e que irão a lilão por alguma razão Falências, financiamentos não pagos, excesso de multas, impostos atrasados, entre outros Em combinação com outro integrante da quadrilha Podem conseguir acesso a algum pátio onde se encontram os veículos E levar o cliente até ali para ver a mercadoria E mais uma vez, o número da conta do vigarista para lá Dinheirinho para cá e o carro fica onde está da mesma forma Outro golpe comum na internet é quando você recebe uma ligação de celular Dizendo que você ganhou um carro Só que para você adquirir esse carro Você deve fazer um depósito na conta do bandido Após a invenção dos telefones pré-pagos A sua proliferação entre presidiários Brasil afora Vira e mexe recebemos ligações de telefones móveis Com os códigos de cidades do interior do Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo Entre outros estados que abrigam penitenciárias Dizendo que ganhamos um carro, moto ou outros prêmios Curioso aqui é que o prêmio é geralmente anunciado por pessoas que falam em português vulgar Grosseiro e carregado de gírias Se não bastasse, pedem que o ganhador compre valores altos em créditos para celular pré-pago São valores de ordens de 300, 500 reais e por aí vai Em suma, você não irá receber prêmio algum E estará ajudando o crime organizado Negócio bom pode até existir Mas convenhamos, negócio da China um cara faz em benefício próprio Ou cede para alguém muito chegado dele Porque alguém iria oferecer a desconhecidos a oportunidade de fazer um excelente negócio Não sei Além disso, negócio exige atenção e cautela Sempre é bom consultar o Renavan do veículo na hora de comprá-lo Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Ótima dica, não é verdade? Pois é, e agora a gente vai falar sobre outro assunto Cuidar da família, cuidar dos filhos é muito importante, não é verdade? Mas quando você tem uma grande empresa e quer cuidar dos seus funcionários Como se fosse sua família, o resultado é muito grande Pois é, esse é o papel que a Free Soldas vem desenvolvendo com seus funcionários aqui em Nova Friburgo Bom, eu sou o Rodrigo Noceira, treinador da FEBRASIS do Rio de Janeiro A FEBRASIS é uma instituição que está em todos os cantos do Brasil O nosso foco é inteligência emocional Hoje eu estou aqui com a equipe da Free Soldas Trabalhando justamente inteligência emocional E entender que a inteligência emocional Ela ataca diretamente o clima organizacional A Free Soldas entende que Nós precisamos dar um bom treinamento Para os nossos colaboradores Para que eles possam desempenhar um melhor atendimento Oferecer um serviço de qualidade E eles se sentindo bem Podendo assim alcançar resultados ainda melhores O clima organizacional de qualquer empresa Vou repetir, qualquer empresa faz direto o uso do faturamento Então se você, segundo o Daniel Goleman Que é o pai da inteligência emocional Se você trabalhar de fato 1% do teu clima organizacional Você vai ter um resultado aí de 4% a 5% do teu faturamento Então se você melhorar 10, 20, 30% Você pode chegar a quadruplicar o teu faturamento Só com o teu clima organizacional E a importância do que a Free Soldas está fazendo Tendo uma visão de futuro Em trabalhar o treinamento de inteligência emocional Do poder da ação, um best-seller Do presidente nosso, Paulo Vieira E compartilhar com essas pessoas Para elas poderem crescer e contribuir Nesse mundo de negócio, nesse mundo empresário Bom, velocidade máxima de hoje vai ficando por aqui Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais E também se inscrever no nosso canal no YouTube Temos um encontro marcado na nossa próxima edição Muito obrigado pela sua audiência e até lá No ao TV A TV feita com você Para que ficar rodando de loja em loja Se aqui na Free Soldas você encontra de tudo para o seu veículo Com o melhor preço da cidade Pois é, aqui na Free Soldas você encontra materiais Como peças, tintas, acessórios, latarias e ferramentas Temos o menor preço porque temos o maior estoque da região Além de contar com o serviço personalizado O Free Soldas App Onde você pode fazer o seu pedido além do telefone Também pelo Facebook ou WhatsApp Então não perca tempo e venha para a Free Soldas Porque aqui tem Avenida Roberto Silveira 2638 no Prado Telefone 2524-4000 WhatsApp 2299259-8955 O seu carro quebrou e não pega? E agora, o que fazer? Não se preocupe, pois a Necar Auto Socorro está aqui para lhe atender com praticidade e rapidez A Necar é a maior empresa da região no segmento de auto-socorro E está no mercado há mais de 10 anos E garante para você o melhor serviço de guincho Contamos com caminhões novos e profissionais especializados Trabalhando 24 horas Na hora do problema, não precisa entrar em pânico Basta ligar para 2010 1717 ou 99964 3425 Necar Auto Socorro, sua melhor opção da região A Necar Auto Socorro, sua melhor opção da região E a Necar Auto Socorro, sua melhor opção da região A Necar Auto Andega Limar Olha aqui, o nécone Existe um E-ays Seja com Cície A Necar Auto Socorro, sua melhor opção da região Abram Queş Deixante Chegou em Nova Friburgo a RTA Automotive, a melhor oficina mecânica da região Com profissionais treinados para dar o melhor atendimento a você cliente Trabalhamos com todos os modelos e marcas Injeção eletrônica, limpeza de bico, mecânica e elétrica em geral Não deixe de fazer aquela revisão com o melhor preço e praticidade RTA Automotive, recurso técnico avançado Rua Prudente de Moraes, 142 Fundos, Duas Pedras Telefone 998247769 O carro insuperável está com uma oportunidade imperdível Chegou o Corolla Pest, o carro que é sinônimo de qualidade, baixo consumo e maior valor de revenda Com condições que você nunca viu Toyota Corolla XEI 2019 por R$ 99.990 Taxa zero pelo ciclo Toyota e recompra garantida Consulte as condições Venha fazer um teste drive Toyo Serra, trânsito seguro, eu faço a diferença Está pensando em trocar de carro? Então o lugar certo é na Versa Automóveis Aqui você encontra os melhores seminovos de toda a região Com os melhores preços e garantia Venha conferir nossos carros e surpreenda-se Versa Automóveis Fazendo história, realizando sonhos